E em Rosano, o carnaval já arrasta muita gente para o balneário, viu? A cidade que tem como vizinhos os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul, reuniu um pessoal animado no primeiro dia do evento. Cerca de 10 mil pessoas devem passar por lá a cada noite de folia. De cima do trio elétrico, a banda comanda o ritmo que embala os foliões. Os adereços tomaram ponta na folia, tiaras, roupas coloridas, também não faltou sorriso no rosto. E claro, a alegria contagiante do carnaval que fez desde as crianças até os adultos se divertirem com a festa. O pessoal estava animado. Está maravilhoso! Estou curtindo bastante! Sempre que dá, estou aqui. Minha família é daqui e aqui é super gostoso, né? Tem um rio para a gente curtir a tarde, depois seu carnaval à noite. Estou amando, está perfeito! O carnaval de Rosana deve reunir mais de 30 mil pessoas durante esses quatro dias de folia. E olha só, teve gente até de outras cidades que veio passar o carnaval por aqui. Eu vim com meus amigos, né? Com meus amigos, aproveitar o carnaval, dar uma pescada também, né? O carnaval daqui é muito bom, já morei aqui, então todas as vezes que eu posso, eu volto, a galera é animada. É um ambiente muito legal e é só carnaval. Curtir o carnaval com a família e os amigos é uma tradição em Rosana. Além da folia, a beleza do Rio Paraná encanta os turistas. Nós estamos desenvolvendo o turismo e nossa expectativa é que gere renda para os nossos comerciantes, estabilidade para o nosso município e dá apoio para toda a nossa região por causa do nosso município, que tem um paisagismo, um rio muito bom. O carnaval daqui é muito bom todos os anos. Lá de Campo Grande ouvimos falar e viemos para cá. Não pode ficar sem o carnaval, sem curtir. Não, tem que pular o carnaval, né? Curtir essa época do ano.